O Governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, foi homenageado na noite desta terça-feira com o título honorífico amigo do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins. Vários deputados estaduais e outras autoridades também receberam a homenagem, entre elas o deputado estadual Olinto Neto. A cerimônia de entrega da comenda foi realizada na sede do Quartel do Comando-Geral da Corporação, em Palmas, com a presença de representantes dos poderes legislativo e judiciário, órgãos de controle social, como o Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública e Ministério Público, e as forças de segurança, como a Polícia Militar do Tocantins. Além do Governador, também foram homenageados o Vice-Governador Vanderlei Babosa, militares, personalidades civis e agentes políticos, que de alguma forma tenham prestado serviços relevantes à sociedade e apoiado o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins. As comendas do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins são alusivas ao Dia do Bombeiro Militar, celebrado em 2 de julho. A data é uma homenagem aos heróis brasileiros que atuam diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para cumprimento do juramento de salvar e proteger, mesmo com o risco da própria vida. O Governador Mauro Carlesse destacou a felicidade pelo reconhecimento das ações que visam melhorar as condições de trabalho no Corpo de Bombeiros, e também por colocar as medalhas nos integrantes da corporação. Estou feliz em receber essa honraria e, principalmente, em poder homenagear cada um desses bombeiros. São heróis que vivem para proteger a população, seja nas ruas, na água ou em qualquer lugar. Eles sempre estão prontos para nos defender e, muitas vezes, colocam a própria vida em risco para salvar as pessoas, disse o Governador. Foram homenageados membros da corporação com comendas pelos 10 anos e 30 anos de serviços prestados. As comendas levam o nome de Medalha do Mérito Bombeiro Militar, Medalha do Mérito Intelectual, Medalha da Defesa Civil, Medalha do Mérito Imperador D. Pedro II, que é a comenda máxima otorgada pelo Corpo de Bombeiros, e o título Honorífico Amigo do Corpo de Bombeiros Militar. O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, o Coronel Reginaldo Leandro, fez um relato das conquistas, destacando o apoio do Governador Mauro Carlesse para viabilizar a construção da nova sede do Quartel do Comando-Geral em Palmas, a alocação da sede da Companhia Independente de Busca e Salvamento para a Praia da Graciosa, a nova Companhia de Bombeiros Militar em Colinas do Tocantins, e a conquista de um terreno para a construção da sede da corporação em Porto Nacional. O Comandante ressaltou que o Governador sempre apoiou a corporação e não mediu esforços para promover o crescimento e melhorar as condições de trabalho dos bombeiros, disse o Comandante. O deputado Alinto Neto, que também foi homenageado, disse estar feliz por ter o reconhecimento dessa guarnição e que fará de tudo para que o Corpo de Bombeiros do Tocantins continue próspero e ajudando a salvar vidas. Legenda Adriana Zanotto